Alô galera de Minas Gerais, alô galera de Belo Horizonte, que prazer estar aqui com vocês. Olha, tô passando pra dizer pra vocês que no próximo dia 3 de setembro eu vou estar participando de um DVD chique demais que vai ser gravado lá no Espaço MIT, na Churrascaria Porcão, lá na Avenida Raja Gabalha, em BH. E eu vou esperar vocês. E sabe o DVD de quem que é? Do meu amigo Reinaldinho, ex-Terra Samba, um cara maravilhoso, com músicas maravilhosas, e chama-se Boteco Elétrico. E claro, tem que ter Eduardo Costa, lógico, vai ser um DVD maravilhoso. Vamos cantar, vamos contar piada, vamos fazer uma farra e vamos misturar o sertanejo com o axé e vai ser muito top. Eduardo Costa, junto com o Reinaldinho, lá no Espaço MIT, no Portão, no próximo dia 3 de setembro. Espero vocês. Um beijo. Tamo junto.